E aí pessoal, mais um vídeo do canal AV Games, penúltimo capítulo da série de Sleeping Dogs Penúltimo capítulo não, acho que é muito novela Penúltimo episódio da série Temos que ir até o local de encontro Eu tinha deixado um carro ali Só que ele ficou bem esbagaçado Então Não há nem razão de pegar Ele era um carro legal, eu queria começar com ele Mas como Eu zoei ele demais Não vai ter como usá-lo Então Vamos com o busão da Titia Neuza Será que tem como pegar? Tem Vamos lá, com o busão Nossa, que veículo ridículo Pra usar assim, olha Ah, passou um carro bem agora Um carro ainda que parece uma van Que legal, hein Olha Que ridículo Olha, me joguei Legal, hein Olha Olha, tem uma galera aqui Que amigo morre Ai, cuidado aí nessa revista, hein Olha Cuidado com a hora que você vai pegar aí Hum Ué, eu pensei que eu tinha que hackear alguma câmera Que o ícone ficou aparecendo próximo a um aparelho ali Achei esquisito Que suspeita, né Olha Olha Que esquisito As cenas estranhas Ai Sai, 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 sai Olha aí, ó Momento shop time Vocês viram? A nova trituradora Olha 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 só Tem um gordão ali Daqui a pouco eu cuido Vem Nossa Ah, o gordinho tá se assustando Ai, caramba Pra golpes ele é o pior Tira muito life Ou vida Como vocês preferem falar Ai, caramba Não tem mais lugar pra jogar Que porcaria Agora é só Bater que nem Doido Olha Que desviado Nossa O golpe Não tá pegando Caramba Enjoado Morre Filho da Mato Olha Tockei muito desviado Agora Agora eu tô possuído de novo Acho que Nossa Acho que por causa desse esquema De vários jogos Vários jogos de mundo aberto Estão colocando De você poder Voltar A missão de onde parou O GTA também foi Nessa onda Deixando o jogo mais fácil O GTA nunca foi tão fácil Dá pra passar de boa Mas nunca foi um jogo Tão fácil Quanto hoje em dia Tá Hoje em dia Você morre Facilmente Em situações mais fáceis Só que A dificuldade Foi diminuída Acho por esse motivo Ou talvez Porque a maioria Tá colocando E como as pessoas Sempre reclamam De alguma coisa Eles devem ter Deixado o jogo Desse jeito Não que eu ache ruim Pra mim Não tem tanta importância Pelo menos eu não tenho Que ir até ao lugar De novo pra fazer a missão Mas Olha o cara Entrou dentro Da parede Mas É Sei lá Acho que Ela é meio desnecessária Pelo menos pra mim Olha aí Vai falar Vai falar O Tom Jack Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que eles fizeram com ele O que você quer dizer que você não sei? Eu só ia te matá-lo Eu não sei nada Eu não sei nada Do outro cara Quem sabe? D.Y. 18K Seu Como eu chegar? Eu não sei Eu só falo com ele Com meu telefone Diga-me E eu posso deixar você Lir Estúpido Eu só falo com ele Com meu telefone Caramba Cara Você tá mal Temos que ir até a rua Pra pegar o melhor sinal Era Tinha isso aí Boteu fogo na minha van Nossa Que legal Botaram fogo na minha van Ridícula Já achei Caramba Espero que não tenha medinho De fantasminhas E onde Onde isso aí É um fantasma Sua piada Tá pior que aquela Do clube do Bambam Cara Infelizmente Como comediante Você não leva o jeito Olha Eu vou cair em cima do cara Quase cair em cima Em cima do cara de terno O jogo carrega por qualquer coisa Estranho Muito estranho Agora eu entro nesse carro E vou perseguir os feras Agora Vai carregar de novo Nossa O jogo de 2012 Tá muito pesado Aconteceu O que aconteceu O jogo tá todo escuro Ah agora sim Com a imagem Legal É difícil jogar sem imagem Né Só um pouco É sussa Pra que a imagem Não serve pra nada Pra que se compra uma televisão Só pode jogar com videogame Pra que Jogo idiota Viu Ainda bem que Na hora Eu tive como O tempo acabou Porque o cara fugiu Aí nós conseguimos Voltar Ainda se não tivesse como Tava ferrado Ai Agora eu não sei se esse cara Tá nos levando pro local de destino Do Jack Ou se Temos que pegá-lo Ah não podemos Não podemos deixá-lo escapar Só isso Ai Caramba Ai Ah ele entrou no mercadinho Sua safada Cadê ele? Ele tá ali Ele não sumiu Os caras já colocam pressão Vamos lá Olha Você não pode Nossa Não, não, não Não some Não some Não some Eu sei Eu tô vendo o cara Meu Que ridículo Olha Olha Nossa Que queda monstruosa Ah Esse cara também Ele é Ágil Mas é lento Ele não é completo Fica aí pulando Laje aí Que nem o Vin Diesel No Me Velozes e Furiosos Fica Ah que inútil Eu passei pela escada Olha Eu acho que ele é só para depois Só para o jantar Olha que facada Vem Vem Aí Ai 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 Segura o chato Sai daqui Ah vou Estragar minha faca com ele Aí Olha que eu falei Olha Esse aí já foi Ah o irmão gêmeo do cara Olha só Vem Vem pra mão Vem Quanta gente Isso que é um jogo Bem real né Eu Espanco Meio exército De Gangsters Asiáticos Ainda por cima Que são Bem preparados né Segundo os filmes Olha Olha a facilidade Ainda bem É Eu não Sou muito Bom né Em luta Pra ficar Me achando Porque eu sempre Perco Quando é Muita gente Olha Caramba Depois falam que É só coisa de filme Olha O cara tá defendendo tudo Acho que ele é só No contra golpe Olha aí Gaze Ah não Derruba ele Derruba logo Aí vou perder Nossa Ah tudo de novo Eu acho que eu vou guardar É uma faquinha No chão Pra Pra quando esse cara Vier Cara chato Ah Gordo Enjuado Pegar essa aqui Só pra Olha O cara Vem lá do Inferno Bater Ah não Gordão Nossa Já quebrou Que inútil Melhor o punho Né Vale pra alguma coisa Vem Ninguém vai vir Hã Olha que cena Tosca Eu bato E morro Vem aqui Vem lá Ah eu esqueci que o cara que tá com a faca faz isso Ai, calma, o que eu fiz? Toma Vem, vem agora Tua vez Não era isso, mas deu certo Ah, eu apertei Ai, tá tudo atrasado Você aperta depois de meia hora, acontece Olha, que isso Pior que nem faca eu acho que eu tenho mais Que eu gastei todas Saco de lixo Agora a moça, né Vem 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 É, afundei Pronto Agora temos que pegar o telefone dele Então temos que ir até essa... Deixa essa mulher pra lá Um amigo em Kennedy Town Vamos pegar uma arma E pelo que eu entendi também Um barco Eu não posso entrar em taxi nem pra... Simplesmente usar Ah, pra ser que ele não entrou em carro nenhum Eu tava apertando aqui e ele não entrava Jogo bugado Jogo bugado é assim, né Buga fácil É pra lá Não tem como virar por ali Dá a volta pelo parque E vou virar ali Na direita Sempre quando tem um jogo de mundo aberto Vocês sabem que eu tô jogando Principalmente GTA, claro Mas eu joguei Sleeping Dogs, Saints Vou tentar pegar o Watch Dogs também Mas os Saints eu zerei jogando meio que indo pra lá e pra cá O jogo não era meu, então... Me virei Entra no barco, cara Entra no barco Olha que quedão Nossa Ah, não Daqui não, cara Ah, tinha uma lambretinha ridícula por aqui Não, eu nem vi Liga pro cara Ah, que legal, hein A missão já tá complicada no sentido de Demorei meia hora só pra fazer ela Aí o cara me vem Com mais essa Olha Olha a cagada Vamos Ah, o ônibus vai me fechar Ah, não Eu vou indo por aqui Tá bem próximo já Agora não sei se é pra virar Ou se vai dar certinho Às vezes a altura dá errada O jogo meio que se confunde e coloca a altura errada Mas deu certo Ah, será que daqui a boneca pula? Ah, não, não Melhor não, né Vai arriscar Engraçado que Não, não faz Não pula de peito Quando é um modo normal Quando o normal não consegue entrar de alguém Ele pula alturas monstruosas Eita Eita Magazine Island Ele é da revista? Tem uma galera vindo aqui atrás, hein Agora tem que chegar vivo lá ainda, né Ah, apesar que a galera tá meia lenta Mas vai saber Eles podem me alcançar, né Se eu bater principalmente Olha, tava atirando no próprio barco Carrega, Wey Carrega 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 Olha o cara voando Olha a cagada Carrega 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 Ah, eu deixei o barco, o barco tava do meu lado Agora tem que fazer de novo Olha lá o cara falando que nem um papel de novo Ah, a polícia agora Vai, atira Oh, o cara falando que nem um papel Vamos pra ilha agora Acho que não vai dar pra terminar Não vai dar pra fazer duas missões nesse vídeo Tá muita enrolação E eu tô falhando toda hora Tá horrível É bem onde eu tava Que diferença Só porque os caras estavam ao dar Bem que eu podia sair do barco e atirar Agora o jogo não, o jogo quis Deixar Nossa, onde o cara tava Que isso Deixar Deixar Chegamos Chegamos Nossa E completamos a missão de número 28 É, vou terminar por aqui Vai demorar muito Eu vou fazer Mais um vídeo Provavelmente vai ser a última E essa que falta fazer ainda Eu preciso dormir ainda Dormir no jogo, né Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos E até a próxima Valeu E fui